Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera eu tenho vários eventos pra mostrar pra vocês que estão tendo aí na gringa e também um possível próximo cubo mágico. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, assiste até o final. E é isso. Então pra começar a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é um evento de recarga que chegou lá na gringa vai estar aparecendo aí pra vocês, onde você recarrega um diamante, você ganha um ticket de diamante e você recarrega 300, você ganha essa prancha. Essa prancha eu já fazei pra vocês há muito tempo que ela ia estar vindo no evento de Páscoa e ela já chegou lá no exterior e pode estar chegando aqui pro Brasil também. E uma coisa interessante né, que me lembrou, que como tá dando ticket, os tickets vão voltar logo após o término desse social de Páscoa que termina, se eu não me engano, daqui a três dias ou são dois, eu acho que lá pra quinta ou quarta de madrugada vai estar reiniciando o social de Páscoa então a gente vai estar podendo gastar no novo diamante royale. Ainda não vazou esse novo diamante royale, mas assim que sair qual vai ser a skin do diamante royale eu trago pra vocês também. Mas em suma é isso aí, esse é o evento de recarga que chegou lá no exterior. E lembrando né, que já tá dando pra pegar os coelhos, os tokens de coelho. E se você ainda não pegou o seu, eu tenho um vídeo aí ensinando a pegar eles. Eu já peguei os meus, já peguei a primeira caixa de arma. O segundo evento que eu queria mostrar pra vocês é o evento de, que tá na gringa também, é um evento de um produto, é tipo um gel. E ele, você faz né, as missõezinhas e você ganha os itens. Você ganha, pode ganhar no prancha, mochila, skins e skin de arma também. Porém, esse evento muito, muito provavelmente não chega aqui pro Brasil, porque esse tipo de evento é um evento patrocinado. Que tem muito lá no exterior. Aqui no Brasil, acho que nunca teve, mas lá no evento, volta e meia, tem alguma empresa que paga, paga arena, pra ela divulgar, fazer um evento com um produto. E aí você pode ganhar itens com esse evento. Isso aí é meio em desvantagem, vamos botar assim entre aspas. Porque esse produto, por não existir aqui no Brasil, ou a empresa não tem interesse de fazer esse tipo de divulgação, Não chega pros outros servidores, só chega naquele servidor, onde a empresa pagou pra tá tendo essa divulgação no jogo. E aí, tá dando esses itens pra galera associar a empresa a alguma coisa boa. Mas enfim, esses são os itens, tem uns itens bem legais, como vocês podem ver. O que eu mais gostei foi a skin da MP40 e da SCAR, as skins futuristas. Mas é isso aí, e provavelmente não vai chegar, mas se chegar né, muito bom. Mas eu acredito que não. Outro evento que saiu aí, foi aquele evento que eu já falei com vocês. Eu pensei que ele ia vir na parte do evento aquático, o evento de verão né. Porém ele não chegou, ele já chegou lá no exterior. E é esse evento aí, que se eu não me engano é Coroa do Rei, o nome do Tolkien. E você ganha eles nas partidas, e você pode tá trocando por vários itens. Ele ainda não chegou aqui no Brasil, já chegou lá, se eu não me engano faz uns dois dias. E é um evento bem interessante, porque você troca esses tokens por vários itens muito bons. Entre eles tem um token por 50 de ouro né. 5 tokens por 24 horas da AK Lendária, não da AK Épica. Que é bolha de água, balão d'água, alguma coisa assim. Que foi a AK que tava no Social Yali. Então você consegue ela 24 horas, com 5 tokens do evento. E também tem alguns outros prêmios, então vai aparecer aí pra vocês agora. Que são, por 10 tokens, aquela caixinha de arma, que se não me engano você troca pela skin da Anjinha e da Diabinha. Você tem a chance de ganhar elas. Com 20 tokens você consegue um ticket do Diamante Royale. E com 50 tokens você consegue aquela prancha de água. Que eu até falei um pouco sobre ela no último vídeo. Que ela veio de outra forma em outro evento né, em outro servidor. Mas nesse servidor aí, se não me engano é um servidor da Indonésia. Ela tá vindo nesse evento de token. E ele é associado ao evento maré, que eu trouxe pra vocês também. Já que a maioria dos itens são itens aquáticos. E é um evento bem legal, que dá pra trocar por itens muito bons. E a terceira novidade que eu queria falar aqui com vocês é a questão do cubo mágico. Como vocês sabem, tá muito tempo sem atualizar. Teve até aí um pseudo greve da galera falando que não ia recarregar. Até chegar a atualização aqui no Brasil, mas não foi muito pra frente. A questão é, tão falando aí na internet que pode ser um dos próximos cubos mágicos. O do Halloween, que foi do Cavaleiro Caveira. E na minha opinião foi um dos melhores Sorte Royales né, que teve. Só que eu não sei se ele vai tá chegando. Porque esse tipo de Sorte Royale é como se fosse exclusivo do evento. Por exemplo, esse que teve agora das skins lá, da Páscoa. E ele foi no Sorte Royale em si, ele foi o Sorte Royale. Porém, como vocês podem ver, esse aí tem o Diamante Royale. E ao mesmo tempo tem esse Abóbora Royale. Então não é como se fosse um Diamante Royale. É um Diamante Royale, mas é em paralelo. Não é o mesmo que... não é como se fosse o de agora que substituiu. Então provavelmente ele não esteja chegando no cubo mágico, é a minha opinião. Mas pode ser que venha. Já que ele não é um cubo mágico em si. Ele é como se fosse um cubo mágico... um cubo mágico não. Fosse uma Sorte Royale alternativa. Mas eu espero que muito que venha, porque é um skin muito legal. E a última coisa que eu quero falar com vocês é que já tá, né? Como eu falei no início do vídeo, podendo pegar os coelhos felizes. E tem um vídeo ensinando você a pegar e como pegar muitos. Foi o último vídeo sem ser esse, então dá uma passada lá. Pra conferir como você pode estar pegando seu coelho feliz e estar trocando por skins de arma. Eu tô trocando todas pela skin do Faraó, né? Porque é a skin da Grosa. E é uma skin bem bonita. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixe seu like, compartilhe pros amigos. E é nóis. Valeu. Falou.